Olha, quem tá falando é o Thiago Selle, você que é cheio de fazer os esqueminha aí, dos pré-treinos, quero que você bola uma TPC pra mim aí, tô ciclando desde janeiro do ano passado, e quero que você bola uma TPC aí pra mim, ficar com o corpo regulado. É nóis, irmão, tamo junto. Uhá, um segredo agora é outro. Eu tô é puto, beleza? Galera, hoje eu tô vindo aqui pra mostrar pra vocês o seguinte, o Thiago Selle, aquele monstro, me pediu um TPC natural pra eu fazer pra ele, então eu vou botar pra arrepiar sem pena, ok? Só que galera, vai ter uma promoção nesse vídeo. As 5 primeiras pessoas que adivinhar, os 5 ingredientes, vai botar aqui embaixo nos comentários, os 5 ingredientes que você acha que eu coloquei, pauleira, e as 5 primeiras pessoas que acertar, se for mulher, vai ganhar um biquíni massa da marca Bicho de Praia, beleza, da marca Bicho de Praia, um biquíni fora do normal, e mais 100 reais, tranquilo? E se for homem, meu amigo, que tá com shape grande ou não, ó, ó a sunga, broda, que sunga top. Da marca Bicho de Praia também, e vai ganhar mais 100 reais, ok? Se acertar, você vai ver o vídeo, sexta-feira, beleza, agora que eu vou postar, né? Mas antes, já deixa aqui, ó, os 5 ingredientes que você acha que vai tá no vídeo lá, de sexta-feira, no TPC natural pra Thiago Selle, ok? Deixa aqui na descrição. Aí você vai lá, assiste o vídeo, se você viu que acertou os 5 ingredientes, chega lá, já entra em contato comigo, na descrição do vídeo, já vai tá todas as minhas redes sociais, e eu vou depositar pra vocês os seus 100 reais, se for mulher, o biquíni, beleza, e se for homem, a sunga, meu amigo. Que promoção inédita, o Muralha veio, botar pra torar, pra torar, tranquilo? É, mano, tamo junto. Aí, galera, essa empresa fica lá em Fortaleza, é a fábrica Tijutex, beleza? Empresa de Moda Praia, Bicho de Praia, telefone, o código 085, telefone 3237-8008, beleza? E quero mandar um alô pra toda a galera da fábrica, aí o redono, Darcy e Tobias, beleza? E um alô pra galera do Corte e da Maromba, William, galera do Corte e da Maromba, Santos, Fabrício e Bim, e o Thiago Urra, tamo junto. E um abraço pra galera que tá acompanhando o meu canal, Aderão Bolado. Tô agradecido com vocês, vamos crescer junto, e vamos treinar, e vamos ajudar o próximo, beleza? Vai ser pressão nesse TPC natural pro Thiago Selly, mano. Vou entrar torando canela no... No jab. Valeu, galera.